foram incendiados justamente para que nenhum policial de cidade vizinha conseguisse entrar justamente para atrapalhar a ação desses bandidos. Quase duas horas de intensa troca de tiros, bandidos armados com fuzis em pelo menos nove veículos. A imagem que chama mais atenção é realmente a população sendo colocada como escudo humano. Pessoas amarradas nos capôs dos veículos foram usadas então por esses criminosos. De acordo com informações da polícia local, JP, a maioria, né, ou pelo menos a informação, de que os bandidos fugiram do local há cerca de 50 minutos ou uma hora. Mas ainda a situação é de muita insegurança por toda a cidade que, claro, está muito assustada com o que aconteceu. A gente já tem informações agora com o prefeito, nossa Karina Cordeiro já está em contato com o prefeito de Aracatuba que daqui a pouquinho vai entrar ao vivo aqui no Primeiro Jornal conversando e trazendo mais informações para a população em pânico. Aliás, os moradores em Aracatuba precisam, não é, dessa satisfação das autoridades.